A segunda edição da Feira de Agroecologia e Sociobiodiversidade do Estado de Rondônia aconteceu na Praça dos Imigrantes em Rolim de Moura durante os dias 15 e 16 de outubro. O evento foi realizado pela Universidade Federal de Rondônia, Campus Rolim de Moura, em parceria com o Instituto Padre Ezequiel Ramin, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia, Ecoporé e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária. A segunda-feira de agroecologia tem o objetivo de articular as pessoas para que a gente possa ter uma alimentação mais saudável, para que a gente possa entender que é possível produzir alimentos sem contaminar o meio ambiente. Nos últimos anos a gente tem observado no Brasil um consumo crescente de agrotóxicos, de sementes transgênicas e toda essa conjuntura da produção do agronegócio, ela tem levado a degradação ambiental. Então o nosso foco com a Feira de Agroecologia é mostrar para toda a sociedade, sejam agricultores, sejam indígenas, extrativistas ou a população da cidade, que é possível fazer uma agricultura diferente. A feira teve como meta promover o debate sobre agroecologia desenvolvida no Estado, como também favorecer um espaço para reflexão sobre cultura dos povos do campo, da floresta e outros, através de oficinas, apresentações culturais, exposições de arte e troca de sementes e mudas. Algumas etnias indígenas como Mandala, Amandauá, Rezeques e Arara participaram do evento. Estou muito feliz aqui para estar fazendo essa primeira vez, servindo aqui em Rolê de Moura, e para mim é uma honra estar com a minha comunidade, junto aqui com o povo Arara, e também a parte que está fazendo com o outro tini, que é o pessoal do Rio Branco, Amandauá, né? E eu estou feliz aqui, para mim é uma grande, imensa satisfação para mim estar junto aqui com os pessoal, nessa feira aqui, nesse momento. Muitos agricultores e agricultoras que participaram da feira, puderam ver a grande importância do consumo de produtos agroecológicos. Eu acho que as pessoas têm que participar e consumir mais produto agroecológico para cuidar também da nossa natureza, é isso aí que eu estou, e da saúde também, da nossa família. Eu gosto de vender assim, os produtos assim, você vender assim eu gosto, entrega para as escolas. Um produto saudável. Saudável, não tem veneno, não tem agrotóxico, não tem nada, é próprio mesmo do caseiro. A feira visa trazer para dentro da comunidade as informações e os anseios de mudança para o próprio desenvolvimento da agricultura familiar. E de forma sustentável, fazendo com que não ocorra a destruição das florestas. Rondônia tem um dos mais elevados índices de desmatamento da Amazônia Legal. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE, mostram que em 2013 foram desmatados 933 quilômetros quadrados em todo o estado. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE,